E aí pessoal, beleza? Marcelo Leão na área! Vamos começar agora o malunzinho de Windows 10 Vamos dar uma olhada no detalhe, nos detalhes que o Windows 10 trouxe pra gente, não é isso? Hoje o Windows 7 não cai mais no concurso público O Windows 7, o Windows 8 foi substituído pelo Windows 10 O concurso público hoje é o Windows 10, não é isso? Vamos então conhecer os detalhes do Windows 10, vem comigo Sistema operacional é o software responsável por manter o computador de funcionamento Não é possível o computador funcionar sem o sistema operacional Sistema operacional é o software básico do computador Você liga o computador, entra no sistema operacional e com ele você consegue utilizar Internet, Word, Excel, PowerPoint, Witer, Calc, Implex, não é isso? Então Windows e Linux são os sistemas operacionais que caem no concurso público Nós já vimos Linux aqui, nosso módulozinho ficou show de bola, não é? Com muitos comandos, muitos diretórios E o Windows agora vem no detalhe Então o sistema operacional é o software básico do computador Sem ele você não consegue acessar o computador Sistema operacional é o software básico do nosso computador E ele gerencia todo o hardware e software do nosso computador Você tem que lembrar que o hardware e software do nosso computador Ele é gerenciado por três áreas de trabalho no Windows Três áreas de trabalho Desktop Gerenciador de arquivos Que tinha antes o nome de Windows Explorer Gerenciador de arquivos e pastas, não é isso? E o painel de controle Então essas três áreas de trabalho são importantes Painel de controle Desktop Gerenciador de arquivos e pastas São as áreas de trabalho que nós utilizamos Para gerenciar o hardware e o software do sistema operacional Exemplos de sistema operacional Windows 7, Windows 10, Linux, Solaris e iOS Pode colocar aqui também o Windows 8 Aqui nós temos algumas versões do Windows 10 Guarde essas versões que podem ficar na sua prova O Windows 10 Home, o Mobile, o Pro, o Enterprise, o Education O Mobile Enterprise e o Core Então essas aqui são as versões do Windows 10 As que podem cair no seu concurso Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete São sete versões, ok? Então guarde aí as versões do Windows 10 Porque podem cair na sua prova de concurso Pode vir como uma das opções Né? Lá Pode vir como uma das opções Por exemplo, eles tinham uma questão da FCC, por exemplo Marque abaixo quantas versões existem no Windows 7 Windows 10, desculpa Aí ele coloca lá Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Olha uma questão montadinha aí Questão complicada Se você não sabe que são sete E quais são Se torna a questão difícil Não é verdade? Windows 10 Área de trabalho, olha Desktop Área de trabalho, desktop Área de trabalho de configuração Painel de configuração Área de trabalho de gerenciamento Windows Explorer Painel de configuração Ou também conhecido como Painel de controle Área de trabalho de gerenciamento Antigo Windows Explorer Hoje conhecido como Área de gerenciamento de arquivos ou passas Ou gerenciador de arquivos ou passas Aqui nós temos o desktop Olha aí O Windows 10 Olha ele aí Desktop que é a nossa barra de tarefas Não podemos esquecer dela Nossa barra de tarefas Que pode ser movida para qualquer lugar Nas extremidades Para cima, para a esquerda e para a direita Nossa barra de tarefas Que pode cair no seu concurso também Os atalhos Atalhos muito cobrados hoje em concurso público O Control Alt Dell O Control Shift ESC O Control Shift ESC ele ganhou força com o Windows 10 Porque ele abre gerenciador de tarefas Que era na verdade a atribuição do Control Alt Dell no Windows 7 Então o Control Alt Dell hoje ele abre uma lista de 5 comandos Bloquear Trocar Usuário Sair Alterar senha Gerenciador de tarefas Então Esses 5 comandos É o Control Alt Dell O Control Alt Dell Já o Control Shift ESC Iniciar o gerenciador de tarefas Nesse gerenciador temos 7 abas Processos Desempenho Histórico de aplicativos Iniciar Usuários Detalhes E serviços E serviços Né Ok Beleza Anotaram Control Alt Dell Abre uma lista de 5 comandos Abre uma lista de 5 comandos Bloquear Trocar usuário De programas abertos De programas abertos Entre as janelas abertas Do concurso Alt F4 Alt F4 Ctrl Shift S Que vem caindo Que acessa a urgência do tarefa diretamente Vem caindo muito em concurso E Alt F4 Usado para fechar aplicativos Fechar programas Vem caindo muito nos concursos públicos Também Então anote com carinho Uma versãozinha Só para a gente Massificar alguma coisa Que nós já vimos No contexto do Windows Assinare a opção Que contém o nome de arquivo Válido Veja bem Nós temos no Windows 7 7 Podemos chamar de coringas Ou símbolos Que não podemos usar Para nomear arquivos e pastas São eles As três barras Maior Menor Dois pontos Interrogação Asterisco E aspas São nove Três Cinco Sete Oito Nove São nove Desculpe São nove Então são nove Três Cinco Seis Sete Oito Nove Três barras Maior E menor Dois pontos Interrogação Asterisco E aspas São nove Símbolos Que nós não podemos usar Não podemos usar Da onde eu tirei sete Hein? Hum De onde eu tirei sete? Veio na cabeça Então são nove Então são nove Que nós não podemos utilizar Para poder nomear ou renomear Arquivos e pastas Ok? Beleza? Então é uma questãozinha aí voltada para isso Uma questãozinha voltada para isso No contexto do Windows 10 Assinada a opção que contém o nome de arquivo e válido Eu posso usar chave? Posso Tá certo Posso usar parênteses? Posso Tá certo Posso usar asterisco? Não É o gabarito Não posso usar o asterisco Posso usar o underline? Posso Tá certo Posso usar o tracinho? Posso Tá certo Então asterisco eu não posso usar Viram como cai? Se você nunca viu isso Fica difícil você responder essa questão na prova Se você é uma questão da FGV Fica difícil, hein? Asterisco Mais que? Interrogação Mais que? Dois pontos Mais que? Aspa Mais que? Maior e menor E mais que? As seis barrinhas Não é isso? São nove Não posso utilizar para nomear e renomear pastas e arquivos no Windows No Linux eu já consigo nomear e renomear Gozado de um sistema para o outro, né? No Linux ele já permite No Windows não Não permite, ok? Gabarito E3C Mais uma questão Ainda da FGV Uma banca muito boa Banca forte No Windows 10 é vedado o uso de certos caracteres do nome de arquivo Opa, de novo De uma pasta de arquivos Sabendo-se disso o nome do arquivo que não seria aceito é A letra A está aceito, pontinho Sem problema Posso usar o ponto para nomear e renomear arquivos e pastas Letra B também O arroba pode ser usado Para quem nunca viu o arroba seria Já a marcação ali de repente, né? Você que nunca viu Não sabe Não faz ideia O cara marcaria o arroba ali O ponto eu posso Já vimos Está certo O underline O ponto eu posso Está certo O asterisco de novo Letra E De novo Mais uma questão com asterisco Letra E ou gabarito Podia ter mudado, né? Colocado a interrogação Dois pontos Eu botaria aspas Botaria aspas Mas Letra E ou gabarito Asterisco Mais uma questão Acerca de instalação de periféricos do programa Microsoft Excel 2013 Do sistema operacional Windows 10 Diogo Iten Um driver Olha só Nós temos duas teorias aqui Nós temos o driver E o driver Qual a diferença? Qual a diferença? Toda vez que ele coloca drive sem o R É hardware É hardware Gravador de DVD Drive de gravador de DVD Drive de gravador de CD Drive do HD É hardware Com o co-driver Com o R É software Anote isso aí É software Referente a programas A rotinas Ok? É software Beleza? Olha a questão Um driver Software Pode ser definido como tipo de programa Que permite que o dispositivo funcione? Beleza Verdadeiro gabarito Beleza Sem problema Estilo CESP Um driver Pode ser definido como tipo de programa? Pode É software Driver É software Driver É hardware Mais uma questão Analistas alternativas Assinarem que melhor definem a ação da função Alt F4 Olha ele aí Falei para vocês que ele vem caindo nas provas Questão 2021 Considerando que o usuário esteja usando o Windows 10 Instalação padrão português do Brasil Desfaz uma ação? Não Desfazer uma ação é o Ctrl Z Não desfaz ação Muda o layout do teclado quando houver vários layouts do teclado disponíveis? Nem pensar Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo? É isso É esse o gabarito Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo? Ele fecha ou sai Tá certo Copiar o item selecionado? Aí é o Ctrl C Não é o Alt F4, não é verdade? Gabarito letra C Mais uma Maria abriu o explorador de arquivos no Windows para apagar um arquivo em uma certa pasta Depois de acessar a pasta, Maria localizou o arquivo, selecionou e pressionou o delete no teclado Ela apagou, né? Esse arquivo E foi para onde? Foi para a lixeira Então posso recuperá-lo na lixeira Maria imediatamente percebeu que havia deletado o arquivo errado Ato contínuo, usou uma combinação de teclas e o arquivo voltou a ser exibido na lista Isso porque ela não excluiu definitivamente, não usou o Shift Del, né? Assinale a combinação de teclas utilizadas por Maria Desfazer uma ação é o Ctrl Z Ctrl Y refaz uma ação Ctrl R ele faz alinhamento Não é verdade? Então Ctrl Z ele desfaz a ação Gabarito letra E Gabarito letra E é o gabarito da nossa questãozinha de prova de concurso da FGV Agora pessoal, nós temos aqui o gerenciador de tarefas Esse gerenciador de tarefas nós temos duas informações básicas para guardar Primeira, qual a TAV que nós vamos utilizar para acessar diretamente o gerenciador de tarefas? Ctrl Mais Shift Mais Esc Esse é o atalho que você usa para acessar diretamente o gerenciador de tarefas No Windows 10 Ctrl mais Shift mais Esc No Windows 7 era Ctrl Alt Del No Windows 10 é Ctrl Shift Esc Hoje o Ctrl Alt Del vai para a tela principal do Windows Ok? Já o Ctrl Shift Esc Ele abre o gerenciador de tarefas A segunda informação básica é você guardar as abas Processo Desempenho Histórico de aplicativos Inicializar Usuários Detalhes E serviços E serviços Isso pode cair na sua prova Ok? Então são 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Guarde isso por favor O atalho contra o Shift Esc E As abas Da caixa Gerenciador de tarefas Repetindo Processos Desempenho Histórico de aplicativos Inicializar Usuários Detalhes E serviços Aqui nós temos Aqui nós temos o menu iniciar O menu iniciar, né? Cliquei no símbolo do Windows Abre o menu iniciar Pelo teclado Qual seria o atalho que eu utilizo para abrir o menu iniciar? Ctrl mais Esc Seria o Ctrl mais Esc Olha aí, ó Ah, deixa eu Deixa eu chamar aqui pra gente A nossa tela Então vou dar o Esc Aqui, vou dar o Ctrl mais Esc E aí abre O menu iniciar Ok? Beleza? Esses atalhos são importantes Esses atalhos são importantes Porque eles costumam cair nas provas de concurso Então Ctrl mais Esc Abre o menu iniciar Do Windows 10 Windows 10 O Windows 10 Ele é um software proprietário Marcel O que quer dizer isso? Que o código fonte dele é fechado Então, ó Deixa eu dar uma setinha aqui Código fonte fechado Código fonte fechado É isso que quer dizer ser um software proprietário Ou seja Você não vai conseguir alterar a estrutura dele Ele não traz o código fonte Igual o Linux O Linux Ele traz o código fonte Se você quiser alterar a estrutura Criar outra distribuição Não Distribuir gratuitamente Ou vender Você pode O Windows 10 Não O Windows 10 A linha O Windows A linha proprietária Não Nem o Windows Nem o Office Por que não? Porque não traz consigo o código fonte Com isso você não terá acesso E não terá como alterá-lo Beleza? O sistema de arquivos É o NTFS NTFS significa Nova tecnologia Para sistema de arquivos Esse sistema de arquivos NTFS Ele substituiu O antigo FAT 32 É um sistema bem mais rápido De leitura Ok? Então guarde Que o sistema de arquivos Gerencie a alocação de arquivos E pastas Nos seus setores e trilhas Do disco Do HD É a nova tecnologia De sistema de arquivos É bem mais rápido Que o FAT 32 Ok? E é utilizado Como padrão Do Windows 10 O Windows 10 Pode ter vários Desktops Várias áreas De trabalho Além dos Aeros Já existentes Na versão anterior Temos o AeroPic O AeroShake O AeroSnap E temos agora O AeroClass Guarde o nome Desses aéreos Ok? AeroPic AeroShake AeroSnap E AeroClass Pode cair como uma das opções De uma questão de prova Com certeza Ele não vai te cobrar O que é a cada um Tá? Eles na verdade Não estão nem caindo Com frequência Nos concursos Mas é bom Que você guarde Porque é uma novidade Do Windows 10 O AeroClass Existe no Windows 10 Mas não é opadão Como os outros Aeros Essa ferramenta Terá que ser ativada Pelos seus usuários O painel de configurações Veio substituindo O antigo painel de controle Na verdade O painel de configurações Veio substituindo O antigo painel de controle Como o navegador Edge Veio substituindo O antigo Internet Explorer Como o gerenciador de arquivos Veio substituindo O antigo Windows Explorer Só que se você procurar aqui O Internet Explorer O painel de controle No Windows 10 Você acha Eles estão aqui Para te dar um suporte Ou seja Esses novos Essas novas áreas de trabalho Esse novo navegador Veio substituindo os antigos Mas ainda se encontram No Windows 10 Beleza? Aqui nós temos Aqui nós temos Várias janelinhas abertas No mesmo desktop Várias janelinhas abertas No mesmo desktop Ok? Elas podem fazer Alternância Entre si Podem fazer Alternância entre si Beleza? Tranquilo? Aqui nós temos O painel de configurações Esse aqui Que veio substituindo O antigo painel de controle Veio substituindo O antigo painel de controle Estão aumentando aqui No Windows Então aumentando aqui no Windows Aqui nós temos Olha O Microsoft Edge Aqui nós temos Todos os programinhas Que estão instalados O Watchbook 2016 O Office 2016 O Office 2016 O Skype Todos os programinhas Que estão instalados No Windows Eu consigo visualizar Por aqui Olha Eu subo e desço A varinha de rolagem E consigo visualizar Por aqui Ok? Então Esse aqui é o painel De configurações Que veio substituindo O painel De controle E naquela janelinha Que eu abri Do menu iniciar Ali você Rouando pra baixo E pra cima Você tem acesso A todos os programinhas O painel de controle O navegador Edge O navegador Internet Explorer É só fazer No seu computador Que você vai visualizar Aqui nós temos Algumas novidades Que eu trouxe Do Windows 10 Né? É só você saber Que existe Porque se cair Na tua prova Você sabe Que é um recurso Do Windows 10 Então nós temos O Microsoft Edge Que é o novo navegador Nós temos O gerenciador De notificações Né? Gerenciar as notificações Nós temos O stream Dos jogos Do Xbox One Olha aí Que barato Né? Fazer stream Dos jogos Do Xbox One Nós temos Compartilhar Sua rede Wi-Fi Com os amigos Sem revelar A senha Muito bacana São todas Novidades Do Windows 10 Adicionar Áreas Trabalhos Visuais Olha aí Uma Duas Duas áreas De trabalho Olha Uma Duas Visuais Eu sei que você pode ter Várias áreas De trabalho No Windows 10 Configurar o Windows 10 Configurar o Windows Para trabalhar em conjunto Com o iOS E o Android Aqui você configura O Windows Android E o iPhone Ou iPad Que é Do iOS Então aqui você consegue configurar Para o Windows Trabalhar em conjunto Com o Android E o iOS Muito bacana também Vários recursos Que as vezes você não conhece O Windows 10 Trouxe para vocês E pode cair na tua prova Né? Então estamos passando Os recursos aqui Porque se cair na tua prova Você conhece Você sabe Que esse recurso Existe no Windows 10 Mudar Para o modo TAB dedicado Olha aí O TAB dedicado Fixar janelas no canto Aqui eu tenho 4 janelas fixadas 4 Né? Num canto da tela Perfeito Temos o bloco de notas Temos este computador Panel de configurações E a calculadora Aqui nós temos o elo O elo é bem bacana Você coloca uma senha Né? No No seu Windows A senha pode ser A sua face O elo vai Registrar a sua face Escanear a sua face E você consegue acessar O seu computador Bem bacana Conversar com O Cortana Qualquer dúvida Que você tiver Sobre o Windows A Ana vai te ajudar Então O Cortana Vai te ajudar Perfeito Qualquer O Cortana Vai te ajudar Qualquer Dúvida Que você tiver No Windows O Cortana Vai te ajudar Perfeito Aqui ele já perguntou Oi Ana Em que posso te ajudar Você lança a pergunta E ele abre pra você Muito legal Botão Text View Né? Onde ele lança pra você Olha aí Ó Vários programinhas Que você pode utilizar Ao mesmo tempo Ok? Ok Quando a imagem O aplicativo Sendo executado Simultaneamente No sistema Windows A combinação De teclas Que permite Comutar De um para o outro É o Contro Altidel Uma questãozinha De prova Pra gente Massificar o conteúdo O Contro Altidel No Windows 10 Ele não vai fazer Alternância Entre janelas O Contro Altidel No Windows 10 Ele vai acessar A janela principal Do Windows E lá você tem Trocar de senha Fazer Logoff Bloquear o computador Iniciar a urgência Do Tarefa São 5 comandos Ok? Que eu já passei Pra vocês Lá atrás No atalho Contro Altidel Então o gabarito Aqui ele é falso Pra você fazer Essa alternância Como tá Alternar É o Alt Tare O Alt mais Tare Então o gabarito É falso Mais uma questão Pra gente Massificar o conteúdo Pra sua prova de concurso Massificar o conteúdo Pegando o detalhe Não é? Pra você fazer O seu resumão Aí Massificar o conteúdo Que foi visto Pra que você ganhe segurança Então nas questões De prova Que você massifica o conteúdo São nas questões De prova Que você tira As suas dúvidas Ok? Vamos fazer mais uma No Windows 10 É possível Editar permissões Em determinada pasta De modo a impedir Que outros usuários Exceto o administrador Tenham acesso a ela Exceto o administrador Tem acesso a ela? Não Falso O administrador Terá acesso a ela Ele é o administrador Ok? Então impedir Que outros usuários Exceto o administrador Tenham acesso a ela Verdadeiro Olha o vacilo Aí do Marcel Verdadeiro Vírgula Exceto o administrador Tem acesso a ela Então no Windows 10 É possível Ditar permissões Em determinada pasta De modo a impedir Que outros usuários Exceto o administrador O administrador Tem acesso a ela Não é verdade? Tem acesso a ela Então você pode impedir Que os outros usuários Não tenham acesso O administrador Terá acesso Ele na verdade É que vai botar Essa senha Nessa restrição Para que os usuários Não tenham acesso A essa pasta A esse programa A esse arquivo A tudo que você quiser Ok? Beleza? Verdadeiro gabarito Olha a vírgula A importância da vírgula Hein? Mais uma questão É uma empresa Cujas estações A rede de computadores Utilizando os 10 Não é recomendado Compartilhamento de arquivos Entre usuários Não é recomendado Compartilhamento de arquivos Entre usuários Visto que Esse procedimento Exponha todos os usuários Dos dados Que estejam armazenados No computador compartilhado Veja bem Falso gabarito Duas características Fortes Que nós temos Na segurança Da informação O compartilhamento De arquivos E passas O compartilhamento E a segurança São duas características Que nós temos Em uma empresa Fechada Em uma rede local Em uma internet A segurança Não é? O file Te dá essa segurança E vários outros programas E nós temos também O compartilhamento Então Arquivos Passos Programas Foram Dispositivos Foram Feitos Para serem Compartilhados Em uma rede Fechada Ok? A primeira Que é isso Que é você Poder compartilhar Com os usuários Da mesma rede Porque os usuários Que estão cadastrados Foram autorizados A estar na rede A trabalhar na rede Então eles podem Acessar as informações Compartilhadas E elas devem ser Compartilhadas Para facilitar o acesso Para facilitar o serviço Beleza? Então em uma rede local Em uma internet Em uma rede fechada Nós temos duas características Uma envolve a segurança Da informação Que é a própria Segurança da rede E a outra É o compartilhamento De hardware E software Dentro dessa rede Então o gabarito É falso Não é recomendado Compartilhamento De arquivos Entre usuários Gabarito é falso Está errado Mais uma questão Tirar esse falso Daqui Que essa pode ser verdadeira Uma conta de usuário Criada no Tipo usuário padrão Windows 10 Permite que o dono Desta conta Ative e desative Os recursos do Windows Após Veja bem Ele é um usuário padrão Ele é um usuário padrão Ele não tem acesso a tudo Ele tem uma restrição Grande Ok Temos que lembrar disso Então permite que o dono Desta conta Ative e desative Recursos do Windows Após Reestaurar o programa Não Reestaurar o programa Ele não vai te dar Acesso As demais Informações Ele não te dará Aí Um perfil diferente Né Não te dará Para que você possa Acessar as informações Formatar o volume De sistema Também não Que seria Que seria Você limpar a unidade Reestaurar novamente O Windows E seus programas Confirmar a ação Com um clique Confirmar a ação Com um clique Aonde? Não Fornecer uma senha De administrador Ele Ele é um usuário comum Ele não fornece Senha de administrador Obter autorização Do administrador do sistema Gabarita Letra E Né Se ele obtiver A autorização Do administrador do sistema Aí ficou fácil Aí ele terá acesso Ao que ele quiser Dentro do perfil Que o administrador Criou para ele Perfeito? Então Dono dessa conta Ativo Desativa Os recursos Do Windows Gabarito Letra B Letra E Se ele obtiver Né A senha Do administrador do sistema Ele poderá fazer isso Perfeito? Obtiver a autorização Do administrador do sistema E vai dar a senha Para que Criar um novo perfil Para que o usuário padrão Possa Ativar Desativar Os recursos Do Windows Mais uma Fazendo Várias questões De prova Várias questões De prova Para que você Possa Ficar forte Para que você Possa pegar O detalhe Das questões Das informações Que nós já vimos Para que você Possa fazer O seu resumão Para que você Possa chegar na prova Sem dúvida Mais seguro Você fazer questões De prova Te deixa mais seguro Você chega firme Na prova Ok? Faça sempre Muitas questões De prova Esse é o conselho Do professor Marcelo Leal Vamos fazer mais uma No Windows 10 O funcionário Da Biblioteca Nacional Apagou o arquivo Normas.pdf Ele apagou O arquivo Normas.pdf Foi para a bicheira Né? Da pasta Legisulação Disco C Foi para a bicheira O que resultou Na transferência Desses arquivos Para a bicheira Ó Mais tarde Esse funcionário Recuperou o arquivo O que resultou Retorno Na situação anterior Ele apagou Foi para a bicheira Foi na bicheira Selecionou o arquivo Foi em arquivo E recuperou Ou clicou com o botão Direito Sobre arquivo E recuperou Para isso Ele executou Os procedimentos A seguir Acessou a bicheira E selecionou O arquivo Deletado Clicou com o botão Direito Do mouse O que fez Com que o sistema Mostrasse uma janela De diálogo Na tela Do monitor De vídeo Para finalizar Ele clicou No botão Esquerdo Do mouse Em uma das opções Mostradas Nessa janela A opção Escolhida Na janela Foi Recortar Não Porque a informação Ela já estava Na bicheira Qualquer formação Recortada Será movida Para a área De transferência Retornar Não existe Esse comando Recuperar Não existe Esse comando Ficou o comando Sobrou o comando Restaurar Restaurar É a resposta Do gabarito Então você selecionou Um arquivo Deu delete Foi para a bicheira Ok Você foi na bicheira Ficou com o botão Deixe sobre o arquivo Apareceu o menu De opções Não é Você naquele menu Você tem vários comandos Você clicou em restaurar O arquivo voltará Para o seu diretório De origem Onde estava Antes da exclusão Ok Que foi a pasta Resislação Se eu não me engano Foi a pasta Resislação No disco C2 pontos Só quero deixar A coisa bem clara Para vocês Se você utilizar O Shift Mais Del O arquivo Ele não vai para a bicheira Ele será excluído Permanentemente Do seu disco rígido E você não terá Como recuperá-lo Bele? Ele será excluído Permanentemente Do seu disco rígido E você não terá Como recuperá-lo Shift Mais Del Se você utilizar Só o Del Tranquilo Vai para a bicheira Na bicheira Você tem que encontrar Como restaurar O arquivo Voltando para a pasta Onde estava Antes da exclusão Legal? Tranquilo? Beleza? É isso aí Vamos fazer mais uma questão Acabamos essa questão Vamos fazer mais uma depois Agora vamos para o conteúdo Olha aí Atalhos importantes Atalhos importantes O primeiro Contra o Tidel Tela Inicial Do Windows Lá você terá Cinco comandinhos Ok? Guarda esses comandos Nós já vimos Ctrl Shift Esc Iniciar O gerenciador De tarefas Lá você terá Sete abas Desempenho Aplicativo Processo Sete abas Serviços Que você terá que guardar Beleza? Alt tab Alternância 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 Entre Janelas Abertas Alternância Entre Janelas Abertas Alt esc Alternância Alternância Entre botões Entre botões Entre botões Gabarra De tarefas Os botõezinhos Ali na barra De tarefas Eles indicam Quais são os programas Que estão abertos Programa Passas E arquivos Você dando Alt esc Fica alternando Entre eles Aí você Largando Alt Abre O último Que você Deixou Posicionado Legal Contra o ESC Abre O menu Iniciar Símbolo do Windows Mais D Colocar pra cá Desktop Mas eu sou o professor Lá Que inicialmente Gostaria de pedir Licença pra você Gostaria de pedir Desculpas Interromper A sua videoaula Mas essa videoaula É uma aula Demonstrativa Aqui da LAC Concursos Nós aqui da LAC Concursos Nós temos uma escola Que nós estamos no ar Desde 2009 É isso mesmo Nós temos uma escola Especializada Em concurso público E principalmente Em concurso Da segurança pública Aqui do estado De Mato Grosso Não sei se vocês sabem Mas a LAC Concursos É daqui de Cuiabá A LAC Concurso Consequentemente É do Mato Grosso E nós temos Uma tradição Muito grande De aprovação No último concurso Da PJC Que o edital Foi publicado Finalzinho em 2013 E a prova Realizada em 2014 Nesse certame Nesse concurso Nós tivemos Mais de 500 Alunos Nomeados É isso mesmo Que estudaram Aqui na LAC Concurso E claro Que nós estamos Fazendo uma super Campanha Nós queremos Ter aí A maioria Esmagadora Dos nossos alunos Nossos aprovados E nós temos Aqui vários cursos Para a galera Nós temos Aqui cursos Focados Focados aqui Da PJC Por exemplo Nós temos Nosso curso Online Apenas 10 parcelas De 35 reais O melhor Custo benefício Do mercado Nós temos Um curso presencial Que esse curso Presencial Inclusive Ele é Transmitido Ao vivo Por nosso aluno Perperview Apenas 10 Mensalidades De 99 reais Com a melhor Equipe De professores Do estado Temos professores Inclusive De nível Nacional Temos um curso De provas Discursivas Onde a gente Vai corrigir Três redações Com feedback Pessoal Individualizado Por apenas 10 parcelas De 15 reais Temos o aluno De véspera Presencial 10 de 10 100 reais E nosso super aluno De véspera Que vai ser o mesmo Do presencial Por 50 reais Se divide em 10 vezes Sem juros 10 vezes sem juros Então essas são as campanhas Nossos cursos Que nós temos aqui Para a PJC Cara, aproveita Este aqui É um grande concurso Nós temos aí 580 pessoas Terão suas provas Corrigidas Para o cargo De inscrivão E 580 pessoas Escritas Que serão corrigidas Sua prova De investigação Eu acredito Que todo mundo Que vencer Vencer o regulamento Serão convocados Inclusive O próprio governador Já sinalizou Sinalizou algo Nesse sentido Então galera Aproveite a oportunidade Venha estudar conosco Aqui na LAConcurso Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Uma coisa eu te garanto A dedicação do professor Lack A dedicação da LAConcurso Você vai ter de forma integral Então venha estudar conosco Forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau